A escultura foi uma surpresa interessante, principalmente a escultura em pedra foi uma descoberta que fiz na faculdade. A partir do momento em que vi a matéria, percebi que era algo para mim e comecei a trabalhar mais a fundo e depois foi um crescimento. Crescemos a pensar que temos de ter uma inspiração e que só quando estamos inspirados é que conseguimos criar. E não é assim. De repente somos iluminados e conseguimos fazer uma obra de arte fabulosa. Não funciona assim. Por isso acho que prender-me a essa ideia é um bloqueio para o processo. Quase que tento não ter inspiração. Tento deixar-me levar e fazer do processo criativo também o meu estilo de vida. Não separo. Isto é arte. Isto é a minha vida. É uma coisa mais orgânica. Neste momento tenho de trabalhar mais em têxteis, fazendo todo o processo. Desde a lavagem da lã, à cardação, depois à fiação, depois à fiação, ao tingimento e depois à tesselagem. Todas as decisões que eu tomo ao longo do processo criativo são intuitivas. Nunca faço planos. Por vezes faço ligeiros vossos, mas nunca um projeto formalizado. Gosto muito de trabalhar com as mãos. Por isso, seja em pedra, seja a lã, seja o linho, seja o papel, seja o desenho, tudo o que envolva um trabalho mais manual, eu gosto. O processo acaba por ser a única coisa que eu tenho para dizer ao mundo. É só o processo que me interessa. É por isso que trabalho muito à mão, mesmo na pedra, que hoje em dia já não é tão usual, porque é um trabalho muito mais conectado com a matéria. É essa viagem que me interessa e não o projeto final. T�ando o holidays. T middle. T T T T T Tchau.